O Pedro Mariano hoje tá com uma seleção musical impecável, hein, Pedro Mariano? Tô achando, Pedro Mariano, que o Dia dos Namorados tá chegando, você tá apaixonado, Pedro Mariano. Bom, tamo de volta com Falando Nisso, terça-feira, Dia do Seu Direito. Nosso bate-papo hoje é sobre vizinho barulhento, poluição sonora, gente que sai com carro com som alto na rua. Ai, é um porre, né? Como é que a gente se defende? Hoje o doutor Luiz Felipe, que é advogado, tá aqui nos orientando ao vivo ou pelo Facebook. Você pode participar quanto você quiser. Agora, uma coisa que é gostosa pra gente tirar esse estresse, quando nos perturbam, é aquele dia no shopping, né, que é cheio de momentos únicos, aquele momento almoço em família, praça de alimentação. Tem mais de 30 opções, aí dá vontade de comer sobremesa, momento sobremesa. São cafezinhos, comidinhas, aí o momento compras com as amigas, você pode curtir centenas de marcas, de moda, aí o momento de diversão com os amigos, você vai no boliche, vai no cinema, com o que tem de mais moderno. Aí, Pedro Mariano. Eu me comovo, viu, Pedro Mariano? O momento romance com o seu amor. Aí a gente se cruza, né, Pedro? Nos corredores do Vale Sul Shopping, entra no restaurante com aquela gastronomia apaixonante, olho no olho, momento único pra você compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, inclusive com a gente aqui. Gente, o dia dos namorados tá chegando. Tá chegando. Tá cheio de loja, legal pra comprar coisas. Tá mesmo, lá é o melhor lugar pra você encontrar, porque tem tudo o que você precisa. Não importa o seu tipo de namorado ou namorada, lá com certeza você vai encontrar o que precisa. Bom, agora a gente vai montar as nossas curiosidades do dia de hoje. E olha só, hoje é dia do hambúrguer. Você sabia disso, Lange Moraes? É engraçado. Eu gosto. E sabe que o hambúrguer não é americano? É não? Não, a gente acha que é americano, mas não. O hambúrguer só veio pra América em 1904 com os alemães. E esses alemães embarcaram no porto de Hamburgo. Por isso que tem esse nome de hambúrguer. Engraçado, né? Em pouco tempo ele virou a comida favorita dos marinheiros. Então hoje pode comer hambúrguer sem dor na consciência. Não, o Lange Moraes também não abusa, né? Só tô falando que é dia do hambúrguer, não vai abusar também. Já quer, olha, você vê, né? Já abusou ontem já, só não vai abusar hoje não. Eu não posso abusar hoje. É isso mesmo. Mas olha, em pouco tempo o hambúrguer virou a comida favorita dos marinheiros americanos porque era prático. Eles jogavam a carne no pão e comiam enquanto trabalhavam. Interessante, né? E olha só, o IBGE fez uma pesquisa muito interessante e chegou à conclusão que Belém é a capital brasileira mais barulhenta. Olha que incrível. Olá, Felipe. Você sabia? 44,2% das famílias que moram nessa cidade declararam que as suas ruas e os vizinhos são muito barulhentos. São Paulo ficou em quinto lugar. São Paulo em quinto? São Paulo em quinto. Interessante. E o Rio de Janeiro em décimo nono. Por falar em rua, como é que a gente faz aí para cobrar também dos órgãos públicos os barulhos aí provocados pelas obras públicas e o trânsito infernal que muitas vezes nos perturba? É, o trânsito é complicado, né? Porque faz barulho. É, precisaria haver uma fiscalização da emissão de ruído de cada veículo. Exatamente. Que já existe. Existe, mas não é... Precisa colocar em prática. É, exatamente. Uma coisa existe. Porque isso vai... a gente acaba se acostumando. Até vejo que São Paulo está em quinto, porque a pessoa se acostuma. É, né? Tanto barulho o dia inteiro que a pessoa nem percebe mais, mas aquele ruído está afetando a saúde sem ela perceber. O barulho no trabalho, se isso daí me causar algum dano, eu posso recorrer? Sim. As normas de trabalho, elas preveem a proteção do trabalhador contra os ruídos excessivos, né? Mas eu posso pedir, por exemplo, para a empresa minimizar esse barulho? Sim, o Ministério Público do Trabalho, é o dever deles, o Ministério do Trabalho, né? Eles já fiscalizam nesse sentido. Ok, então. Tá vendo só? Então, se você sofre no trabalho também, você tem todo o direito aí de falar para o seu patrão. Tá ficando feia a coisa aqui, né, Luquinha? Pois é, Solange, tem gente falando aqui, a Marlene está falando que todo final de semana, na Avenida Mário Covas, sempre tem racha e é um barulho insuportável. Tem gente também aqui falando, eu já não vou revelar o nome para não dar problema, que até questão de vizinho encher a cara e fazer muito barraco e a polícia não atende, porque não resolve. Então, mas volta a repetir aquela sua dica. Quer dizer, não fez do boletim de ocorrência. A delegacia chegou na delegacia, ah, não, isso daí não vale a pena. Faz o quê? Vai ao Ministério Público, procura um advogado e exija a lavratura do boletim de ocorrência. É o seu primeiro passo para a solução do problema. Agora, Marlene, falando aí desses rachas, grava se você conseguir, nem que seja pelo celular, viu, minha linda? E manda aqui para a gente, que a gente bota a boca no trombone aqui. Isso mesmo. Não, grava, porque a polícia tem que fiscalizar. Ah, não tem gente suficiente. O problema não é meu. A gente pagou até a semana passada quase 569 bilhões, não foi isso, Luquinha? Foi, já deve estar nos 600. Já deve estar nos 600 bilhões. Esse dinheiro está indo para um canto. Para o meu bolso não é. Então, já que eu estou pagando você também, alguém tem que cumprir a lei aí porque está na justiça. Bom, qual que é a diferença entre perturbação do sossego e perturbação da tranquilidade? A tranquilidade tem como vítima uma só pessoa. Ele faz dirigido a você. Você vai lá e reclama. Não, vou continuar para perturbar a Solange. É birra? É, como se fosse uma birra. Ou sem um motivo relevante. Mas quem vai enquadrar isso é o promotor de justiça. Então, você não tem que se preocupar em saber que crime está sendo cometido. Você lavra o boletim de corrente descrevendo os fatos. Quem vai enquadrar é o promotor de justiça. Ok, então. Luquinha, dá tempo de mais uma participação? Tem sim. A Silvia disse que o problema aqui, na verdade, na casa dela, são os cachorros. E disse que não adianta. Ela fala para o vizinho e o cachorro não para. O que ela pode fazer? Já está virando pirraça. Ela não sabe o que fazer mais. Um dos incisos da perturbação do sossego é o barulho de animais. Que é exatamente a mesma coisa. É o boletim de ocorrência. Tenta filmar uma testemunha, né? Porque a gente tem que ter prova também. Senão vai ficar a palavra dela contra a palavra do dono do cachorro. Então, reúna as provas. Pode filmar, de repente, os cachorros latinos? Pode filmar. O que não pode ter, eu não sei se eu estou certo ou errado. Me desculpem se eu estiver errado. Mas tem uma ave chamada araponga. Ela faz o barulho de um ferreiro. É uma coisa absurda de ensurdecedor. Araponga, eu acho que não pode ter mais em cidades, essa coisa toda. E a pergunta do Nheco Nheco, não vai fazer, não? Ah, é? O meu sobrinho, outro dia, publicou assim no Facebook. Se os vizinhos namorassem num tom um pouquinho mais baixo, eu conseguiria dormir. A mulher fica parecendo uma araponga. É! Nenhum tipo de araponga é permitido, né? Mas tu vai falar o quê? Ô, no fim, namora um pouquinho mais baixo? Como é que fala? Não, é uma ação que você entra... Esse caso é comum, não é tão incomum assim. Não? Não, você pode entrar com uma ação contra o seu vizinho, você pode acionar o condomínio, registre no livro e tome as providências. É barulho, é barulho. Não interessa o que está fazendo, você está se divertindo, você está apanhando. Ok. Mas, Solange, olha que interessante, 65% das pessoas que participaram disseram que os vizinhos são barulhentos. Ah, está vendo? É muita gente. É muita gente. Bom, a gente quer agradecer demais aqui o doutor Felipe pela participação. Eu só peço, o senhor vai participar da solenidade agora? Sim. É, lá na Câmara Municipal, que vai ser sancionada aí a lei, a lei do sossego. A lei do silêncio. Do silêncio aqui em São José dos Campos, mas leve o nosso recadinho que a lei é muito bonita, mas precisa ser colocada na prática com fiscalização, porque a gente vai cobrar. Obrigada, viu, Felipe? Luquinha, quem que faturou? A sortuda de hoje foi a Ione Bomili. Parabéns, levou o kit da Copa e também Hinaldo, Maria Cecília e Odô. Uma boa tarde para vocês. Beijos no coração e amanhã? Pois é, amanhã é quarta-feira, dia de papo cabeça e a gente está cheio de fofas e... fofas? Reclamando que elas cansaram de ser a outra. Ela não quer mais ser a outra, mas como ela faz para sair do relacionamento se está muito envolvida? A gente vai tentar te ajudar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.